Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesta aula nós vamos aprender como encaixar objetos e peças perfeitamente utilizando uma ferramenta do 3ds Max. Antes de começarmos esse vídeo eu já quero convidar você a participar do nosso canal clicando aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando seu apoio através do like. Lembrando também que é importante que você deixe o seu comentário dizendo o que você achou dessa videoaula e também deixe aí o pedido se você quiser ver outros assuntos nas próximas videoaulas. Nesse vídeo então eu separei para vocês um exemplo aqui de algumas peças e essas peças eu tenho aqui a vontade de encaixá-las perfeitamente uma do lado da outra. Imagine que eu vá pegar essa peça aqui por exemplo, essa peça rosa ou laranja né e eu queira encaixar do lado desse bloco azul. Fazer isso manualmente utilizando a ferramenta Select & Move é bem difícil. Observe que eu vou posicionar a peça aqui, vou maximizar através do atalho Alt W e vejam que eu vou tentar alinhar as duas peças aqui lado a lado. É bem difícil fazer isso, eu tenho que movimentar a tela várias vezes, a câmera vai girando em torno do objeto e observe que mesmo assim eu não tenho a perfeição do alinhamento, eu vou sempre ter aqui uma pequena quina em que o objeto fica fora do alinhamento. Pensando nisso, nós temos uma ferramenta aqui no Max que se chama Snap ou Encaixe. Essa ferramenta é representada por esse ícone, o número 3 aqui com esse pequeno ímã acima e para ativar essa ferramenta nós temos o atalho do botão S do teclado. Então ativei aqui com o botão S, ela ativa e desativa. Com essa ferramenta ativada, quando eu passo o mouse sobre o meu objeto, observem que o mouse vai travar nos pontinhos de Vertex. Isso acontece porque a nossa ferramenta está habilitada ou as propriedades dela já vêm por padrão como Snap nos Vertex. Se eu clicar com o botão direito do mouse, nós vamos abrir as propriedades dessa ferramenta. E aqui eu tenho várias opções, nós temos os Vertex, as Edges, a Face que seria a face do nosso objeto e temos vários outros tipos de Snap que podem ser utilizados. A lógica é a mesma para todos, eu vou mostrar para vocês aqui os principais, mas é só você testar aí que eu tenho certeza que você vai entender simplesmente mudando as opções. Vamos começar aqui com Vertex, habilitamos para isso a opção Vertex, vou deixar aqui do lado e quando eu movimentar agora, passar o mouse sobre as quinas do meu objeto, observe que o mouse vai travando somente nesses cantos, exatamente onde nós temos os Vertex. Agora, se eu quiser unir esse pontinho de Vertex exatamente com esse outro ponto aqui, para que os objetos fiquem alinhados, eu simplesmente vou passar o mouse, no momento em que o mouse travar nesse cantinho, eu vou clicar, segurar o mouse e arrastar. Ele vai travar o bloco para mim perfeitamente, observe que aqui nós temos o alinhamento exato do nosso objeto. No próximo bloco, vou fazer o mesmo procedimento, vou pegar esse pontinho de Vertex aqui e vou travar com esse outro ponto de Vertex. Vou pegar aqui mais um bloco, vamos pegar esse bloco verde aqui, vou travar aqui por cima, através do pontinho de Vertex, e vou pegar esse último bloco aqui e vou travar mais uma vez. Observe que eu consegui montar essa peça rapidamente, com muita facilidade, e se eu fosse fazer isso utilizando a nossa ferramenta Select & Move sem o auxílio do Snap, eu demoraria muito mais tempo e provavelmente nem conseguiria fazer esse alinhamento perfeito. Então, notem aí que nesse primeiro exemplo nós temos um alinhamento exato desse bloco de encaixe. Bom, vamos para o segundo exemplo agora. Eu separei para vocês aqui alguns modelos, se vocês quiserem utilizar esses mesmos modelos, eu vou deixar disponível para vocês lá no nosso site, para vocês fazerem um download dessa cena, ou vocês podem criar os seus próprios modelos. Então, aqui no próximo modelo, eu deixei algumas flanges e também criei um joguinho de puzzle. Só para vocês verem aqui, nós temos esse joguinho simples de puzzle. Nesse jogo, a lógica é a mesma. Eu vou tirar as peças aqui de dentro, vou colocar aqui do lado, mais ou menos aqui, e no alto também. E agora, imaginem que eu não tenho essa ferramenta, imaginem que eu tenho que encaixar essas peças manualmente. Vou pegar aqui a letra T para isso, vamos tentar encaixar aqui nesse buraquinho, e notem que para poder encaixar aqui perfeitamente, é bem difícil, ou quase impossível, porque eu vou alinhando aqui, mas eu sempre vou ter essa sobreposição das quinas. Agora, utilizando a ferramenta Snap, eu simplesmente vou vir aqui no meu botão, ativei a ferramenta Snap, agora seleciono o pontinho de vertex e encaixo peça com peça, e vejam que o encaixe já ocorreu perfeitamente. Pego a próxima peça, que pode ser a estrela, pego o pontinho de vertex dessa estrela aqui, e vamos encaixar lá no nosso joguinho de puzzle, no mesmo canto aqui que dá o encaixe perfeito. E por fim, nós temos o cilindro. O cilindro já tem vários pontos de vertex, mas isso aqui é só você selecionar um ponto qualquer, e começar a escolher aqui de acordo com a borda. Eu vou parar nesse ponto aqui, que é um ponto que dá o encaixe perfeito, e agora observem que nós temos o encaixe perfeito aqui das nossas peças. Vamos descer aqui, perfeitamente, e vejam que o encaixe do nosso puzzle aconteceu. Bom, o terceiro exemplo, que é o exemplo da flange, é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, como vocês acabaram de ver aí, é uma ferramenta que vai ajudar bastante. Eu fiz aqui um emaranhado de tubos, para vocês entenderem como que funciona isso de forma mais avançada. Como eu mostrei para vocês, nós podemos travar pontinho de vertex com ponto de vertex. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero fazer a ligação de todas essas flanges. Eu vou começar por essa primeira aqui, vamos habilitar a nossa opção snap, vamos arrastar aqui e soltar, até que a flange una perfeitamente. Então, encaixamos a primeira flange. Agora, eu quero encaixar essa segunda flange aqui, o mesmo procedimento. Pego aqui um pontinho de vertex da quina, vamos passar aqui o mouse sobre a outra flange, e vejam que o encaixe foi perfeito. Mais uma vez, vamos na próxima flange, vou passar aqui o mouse mais uma vez, e vamos encaixar aqui as flanges perfeitamente. Se eu fosse fazer isso com a nossa ferramenta Select & Move, eu ia demorar muito mais tempo, e como nós já vimos, eu poderia talvez nem conseguir encaixar todas elas com tanta perfeição. Outra coisa interessante que dá para fazer com essa ferramenta, é o alinhamento dos pontos, e não do objeto, o alinhamento dos pontos de vertex. Do objeto, como nós vimos, é só selecionar aqui o objeto em si e arrastar. Dos pontos, eu posso selecionar os pontos aqui através do sub-objeto, Edit Vertex, seleciono os pontos, e vamos clicar aqui agora e arrastar até fazer o alinhamento. Mas observem que o meu modelo, ele deformou quase que por completo, e eu não estou conseguindo encaixar aqui perfeitamente no lugar que eu desejo. Vamos fazer aqui mais um teste, vou pegar esse pontinho, vamos juntar aqui do lado, e vejam que gerou aqui uma curva no nosso objeto. Eu não quero que essa curva seja gerada, eu quero que a minha peça faça o alinhamento reto, na horizontal. Para isso, eu vou entrar aqui na ferramenta SnapToggle mais uma vez, na propriedade. Vamos aqui em Options, e vamos habilitar a opção Enable Axis Constraint, para poder habilitar a direção constante, no caso aqui, seria a direção no eixo X. Então, mais uma vez, vamos arrastar. Vejam que mesmo que eu suba ou desça o mouse, o meu objeto não perde o alinhamento. Agora eu faço somente o alinhamento de ponto de Vertex com Vertex, vou fazer aqui mais ou menos o alinhamento nessa direção, vou pegar novamente aqui o pontinho de Vertex, vamos arrastar para o eixo X, e vou fazer o alinhamento. Veja o que o alinhamento agora ocorreu. O próximo passo é selecionar esse outro objeto, essa outra flange, desmarcar a opção Enable Axis Constraint, e fazer o alinhamento aqui de ponto de Vertex com ponto de Vertex. Então, veja que mais uma vez aí temos um alinhamento perfeito. A próxima peça está logo aqui abaixo, essa peça azul, então vou pegar o alinhamento dela e faço o mesmo procedimento. Próxima peça, eu quero descer aqui um pouquinho mais, vamos selecionar aqui os pontos de Vertex, vou desabilitar o Snap, descemos a peça um pouquinho, vejam que ao descer eu posso utilizar aquela ferramenta, ou a opção Enable Axis Constraint, vai me ajudar aqui para poder alinhar o meu objeto, e eu quero alinhar agora no eixo Z. Então, pego o pontinho, faço aqui o botão S para poder fazer o alinhamento, eu tenho que escolher aqui primeiro qual pontinho que eu quero fazer o alinhamento perfeito, vejam que alinhou agora, saio aqui do Axis Constraint, pego o próximo objeto, fazemos o alinhamento da mesma forma, sem o Axis Constraint, e aos poucos, como vocês podem notar, eu já encaixei praticamente todo o meu sistema de tubulação, o sistema de flange. Então, aqui vamos só finalizar essa flange, vamos para o próximo modelo aqui, aqui vou fazer o mesmo procedimento, pegamos aqui o pontinho de Vertex, e fazemos aqui o alinhamento, que não pegou o ponto exato, agora sim, e como vocês podem notar, agora é só finalizar essa etapa aqui, vamos distanciar para que o cano aqui, essa parte da flange, não fique entrando uma dentro da outra. Então, desabilitei a ferramenta Snap, vamos puxar aqui para o lado, e vejam que já encaixamos praticamente toda a tubulação. Ficou faltando só essa última tubulação aqui, como vocês podem notar, ela está fora, então vamos selecionar aqui todos os Vertex, mais uma vez, eu quero fazer com que essa tubulação venha para o eixo Y, então vamos pegar aqui o Axis Constraint mais uma vez, habilitamos a nossa ferramenta Enable Snap, e agora arrastamos aqui para o eixo Y, até encaixar aqui perfeitamente, eu acho que nesse ponto aqui já se encaixa perfeitamente, agora temos que puxar para a direita, no nosso caso aqui é a direita do vídeo, então vamos puxar aqui para a direita mais uma vez, com o Axis Constraint, nós temos que ter um certo cuidado, para poder movimentar, mas vejam aí que eu consigo movimentar mais ou menos na mesma direção, e aqui com um pouco de calma, como eu falei para vocês, é um objeto um pouquinho mais avançado, porém com um pouco de calma nós já praticamente conseguimos aqui fazer um alinhamento perfeito, falta só alinhar aqui um pouquinho mais, vamos alinhar aqui um pouquinho mais para fora, está muito para dentro aqui do nosso modelo, então pego aqui o pontinho de Vertex, vamos jogar aqui para a direita agora, no eixo Y, vamos pegar aqui mais uma vez, fazemos o alinhamento, perfeito, e para finalizar vamos juntar aqui flange com flange, então aqui eu tenho que juntar no eixo Z, ou seja, para cima e para baixo, faço aqui o alinhamento, que não está alinhando perfeitamente, vamos mais uma vez, e assim fechamos todo o conjunto das flanges, como vocês podem notar aí, fechamos todas as ligações, para fazer isso manualmente, nós levaríamos alguns minutos a mais, com certeza e talvez até a hora, dependendo aí da sua habilidade no 3ds Max, porém se você treinar essa ferramenta Snap, se você souber utilizá-la, você vai ter muito mais eficiência, na hora de encaixar os seus objetos 3ds, e também as suas superfícies, como vocês viram, nós encaixamos os Vertex dos nossos objetos, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se você gostou já deixa aqui o seu like, aproveita para comentar, e deixar o seu pedido para os próximos vídeos, eu deixo um forte abraço, e aguardo vocês na próxima videoaula, aqui do site GFX Total. E aí Legenda Adriana Zanotto